Música Preparados para mais um dia de Clash of Clans? É isso mesmo! Vamos continuar aqui a fazer mais uns roubos. Entretanto, mediante umas notícias que tive, houve aqui alguém que perdeu o telemóvel e não tem hipótese de voltar a jogar mais. Porque não tinha a conta gravada. Este mesmo. É só assim, é bastante fácil expulsar a malta nova que está aqui. Agora temos aqui alguma malta nova. Ainda agora acabei de clicar para expulsar este gajo. Ah, estou com folha de rede. Hum, o Smex saiu do clã. Ok. Aqui o Flávio também tem que falar com ele. O Anonymous também já não joga há largos meses. Portanto, vamos só limpar aqui um bocadinho a casa. O Elgoat é uma das contas do Goat. Portanto, vamos deixar estar até aviso próximo. E isto está difícil. A rede não está a ajudar a fazer isto. Ok, para já ficamos assim. Vamos lá fazer aqui um ataque. É pá, esta vila tem bastante ouro. Mas este layout é muito tamanhoso. Muito tamanhoso mesmo. Eu não sei se consigo dar conta disto. Vamos arriscar. Olá, já deu borrada. O que é que se passa com a internet que não quer colaborar comigo? Filha da mãe. Bom, deu zero. Vamos tentar uma segunda vez. 611 mil de ilixir. Oh, que caraças. Isto é demasiado ilixir para eu deixar passar. E aí... E aí, vamos olhar. ... Vamos lá manter esta tropa viva. Deem lá o vosso melhor, devia ter metido ali naqueles magos, mas a ver se saco este elixir que está deste lado, o P.E.K.A. e o herói chegam ali àquele, já está. Caraças, 600 mil de elixir. Bem, isto foi só encher a barriga de elixir. E estou outra vez com falha de rede. Vai lá, vai, como é que isto é possível? Eu estou ao lado do router. Eu estou a gravar ao lado do router. Isto, nem compreendo como é que isto falha. 47 mil de ouro, que não é nada, mas 525 mil de elixir, com 1.335 de elixir negro. Isto é que foi um belo resultado. Este ataque foi uma maravilha. Vamos, então, tratar aqui de subir mais um muro. Isto mesmo. E já volto mais daqui a um bocado. Bom, infelizmente, fui atacado e destruíram a minha vila quase toda. E agora, sacaram-me 2 mil de elixir negro. Já não é só 1.700, já é 2 mil. Portanto, estão bem a ver. Vejam lá quanto é que ele podia rolar. 300 mil de elixir e os 2 mil de elixir negro. Portanto, ele atacou por um dos lados difíceis. Mas, meteu o veneno na minha tropa e a minha tropa, claro, meteu com o veneno. Se não fosse isto, a minha tropa tinha morto todos os gigantes dele. E os magos dele me guiam assim. Como veem, o veneno é, atualmente, um peitozinho, portanto, assim. Portanto, ele chegou ali ao centro. O herói foi para lá, para dentro também. Mas, ia sair embora, mas voltou. E como levou uma vila de magos atrás, isto não foi muito difícil para ele. Viram? Ele salvou os magos. E ao salvar os magos, garantiu a sim a vitória. Qual pelo menos o roubo mais importante. Vão ver, a segunda vez que ele salvou os magos. Se ele não tivesse obtido os feitiços de vida nos magos, nunca teria roubado o meio de elixir negro. Enfim, foi triste. Como tal, agora não vou atacar. Porque se eu atacar, vou outra vez ficar vulnerável a ser roubado novamente na onda dos dois mil de elixir negro. Portanto, já só tenho seis horas e seis minutos de escudo. Estou na dúvida se ataco, se não ataco. Já vejo mais daqui a bocado. Mas, para já, não vou atacar. Também não cheguei a iniciar a guerra, porque fui ao cinema ver o novo filme do 007. E, claro, como estava no cinema, não ia conseguir gravar e então não iniciei a guerra. Portanto, fica para amanhã. Então, vamos lá.